Fala aí galera, um videozinho rápido de como cortar o microchip transformando em nano iPhone 5, entre outros aparelhos Eu tenho um cortador aqui na loja, vou mostrar pra vocês como que vocês fazem isso em casa Estou fazendo com uma tesoura, cortando aqui a ponta onde tinha Cortando bem próximo aqui do metal, sem encostar no metal Agora vou cortar aqui a parte de cima, deixando um pouquinho maior E vou cortar a ponta pra ele encaixar Aonde tem que encaixar É isso aí galera, tá aqui ó Cortadinho, pra vocês verem Espero ter ajudado vocês, valeu galera